A VIDA NÃO VEM COM MANUAL Você sabe qual é o grande mistério da vida? É que só aprendemos viver vivendo. E cada vida é única. Seria muito fácil se os erros cometidos por outras pessoas e suas lições pudessem ser transferidos de uma pessoa para outra. Porém, errar faz parte da vida. E somente aqueles que não fazem nada nunca erram. O grande problema ao cometermos erros é encará-los como fracassos dos quais não se pode tirar nenhuma lição. São os erros que cometemos que nos tornam pessoas singulares e únicas. Muitas vezes, nos apegamos tanto aos erros que passamos a vida tentando corrigi-los, sem parar para refletir sobre o que podemos aprender com eles e como acertar da próxima vez. O tempo não para, a vida não retrocede e continuaremos cometendo erros. Não podemos nos dar o luxo de cometer os mesmos erros repetidamente. Existem várias maneiras diferentes de errar e cada uma delas nos traz uma lição. A vida não vem com um manual e, mesmo se pudéssemos escrever um no final da vida, ele não serviria para mais ninguém, além de nós mesmos. Todos somos diferentes. Não se concede pelos passos equivocados que deu no passado, mas olhe para trás, observe onde está pisando e escolha com cuidado o seu caminho do futuro. Tenha fé. Você já reparou como a vida nos surpreende? A vida realmente é uma caixinha de surpresas, de onde menos se esperam, surgem coisas surpreendentes que mudam completamente a nossa existência. Por mais que façamos planos, por mais que sonhemos e tentemos controlar o nosso futuro, há coisas que não estão em nossas mãos. O melhor a fazer é estarmos preparados e sermos flexíveis, pois, de repente, podemos nos encontrar de cabeça para baixo na vida. O importante é não se assustar, não entrar em desespero. É preciso ter paz, esperança e paciência sempre. Tudo o que ainda não acabou pode mudar. E cabe a nós conhecer nossos pontos fortes e fracos e termos pensamentos positivos para que das crises surjam belas oportunidades de transformar nossa vida. É melhor encarar as surpresas da vida com provações que nos tiram da zona de conforto. O futuro nos pertence e cabe a nós torná-lo o lugar onde queremos estar. Aconteça o que acontecer. Tenha paixão pela vida e viva com entusiasmo. Entre tantos problemas e dificuldades que surgem em nossas vidas, nos deparamos com duas opções. Deixar que tudo seja absorvido de forma negativa e arruinar nossa vida. Ou superar tudo isso, mesmo que seja com muito esforço e coragem. A ironia do nosso mundo está em ver as pessoas que afirmam buscar a felicidade procurando-a em livros e reflexões e perdendo tempo aprendendo filosofias tolas quando deveriam começar a analisar seu próprio coração. É impossível encontrarmos a felicidade em algum lugar se nós mesmos não estivermos preparados para recebê-las e se não dermos os passos certos internamente. Pense um pouco sobre como você encara o seu dia a dia. Você reclama e resmunga sempre ao acordar de manhã ou agradece pela oportunidade de estar vivo. Você tenta fugir e se baixa diante dos problemas ou os encara como oportunidades para saborear mais uma vitória. As situações que vivemos a cada momento não mudarão de acordo com a nossa perspectiva. Se cultivarmos sempre a atitude correta, elas nos trarão os melhores resultados. Seja mais alegre a cada hora que passa. Viva cada experiência de forma positiva. Você aprenderá algo novo em todas as ocasiões e descobrirá o segredo para ser feliz. Eu sei que você tem sonhos difíceis de realizar. Conheça os seus ideais, sua forma de enxergar a vida e o mundo. Sua ambição é imensa e cresce a cada dia. Mas também tenham consciência de sua força e decisão. Você tem tudo para alcançar a realização pessoal e profissional. Porém, para isso, precisa ser mais ousado. Não tenha medo de seguir o desejo de ousadia que vive em seu coração e em sua mente. É com coragem que as pessoas alcançam o topo de seus sonhos. Não tenha medo. Seja irreverente. Ouse hoje mais do que ontem e mantenha sua originalidade. Força! Eu sei que você tem sonhos difíceis de realizar. Conheça os seus ideais, sua forma de enxergar a vida e o mundo. Sua ambição é imensa e cresce a cada dia. Mas também tenham consciência de sua força e dedicação. Você tem tudo para alcançar a realização pessoal e profissional. Porém, para isso, precisa ser mais ousado. Não tenha medo de seguir o desejo de ousadia que vive em seu coração. E em sua mente. Gostou desse vídeo? Quer receber mais conteúdo motivacional gratuito? Faça parte do nosso grupo oficial do Telegram. Clique no primeiro link da descrição e tenha acesso imediato a conteúdos exclusivos de motivação, mentalidade e riqueza que vão te ajudar a criar uma vida extraordinária. Te aguardo lá! Tchau! 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 Tchau!